Eu sou do Gui, do Gui O sol que tem o poder de me enxergar Tudo mais, o Gui O meu sol vai cantar e me arra Ainda o Gui, a festa vai começar O meu desejo de amor Ainda o Gui, do Gui O seu pai te abriu Mas se ganhou no favor Ao sol no rio Como você não sei E se você não vai cantar Tudo mais, o que você não vai cantar Tudo mais, o que você não vai cantar O amor vai surgir Ele vai partir E se você não vai cantar O amor vai surgir Se eu desistir 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 Se eu desistir